Minutos, falamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia em Belo Horizonte, onde acaba de começar a reunião ordinária de plenário. Neste momento, então, vai ser feita a leitura da ata da reunião anterior e no comando dos trabalhos, o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia. Boa tarde a todos. Às 14 horas e 15 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Pimenta, primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens nº 110, barra 2020 e 111, 113 e 114, barra 2021, encaminhando solicitação da manutenção do estado de calamidade pública até 30 de junho de 2021, encaminhando o veto nº 24, barra 2021, encaminhando o terceiro relatório trimestral, contendo informações sobre a evolução da receita e da despesa do Estado e as medidas adotadas pelo Poder Executivo, durante a vigência do estado de calamidade pública e encaminhando os convênios que especifica, no âmbito do CONFAS, do Governo do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 2.320, 2.370, a 2.374, 2.376, 2.377, 2.383, barra 2020, projeto de resolução nº 109, barra 2021, os requerimentos nº 7.200 a 7.205, 7.208 a 7.211, 7.213 a 7.218, 7.220 a 7.235, 7.237 a 7.281, 7.283 a 7.284 e 7.286 a 7.299, barra 2021. E comunicações dos deputados Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva e Gil Pereira, proferem discursos dos deputados Cristiano Silveira, professor Cleiton, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva e repórter Rafael Martins. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 7.202, 7.203 e 7.216 a 7.218, barra 2020, e 7.247 a 7.251, e 7.260, barra 2021. Após que suscitam questões de ordem, os deputados Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique e João Vítor Xavier, a seguir a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Rafael Martins. Nós vamos suspender a reunião por alguns... Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições... Vamos suspender os trabalhos para entendimentos por alguns minutos. Vamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia em Belo Horizonte porque acaba se retomada a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. A reunião foi interrompida agora há pouco para entendimento entre os parlamentares e desta vez quem está no comando dos trabalhos é o presidente do Legislativo, deputado Agostinho Patrus. Vamos acompanhar. A próxima reunião. Comunicação. As deputadas e os deputados que estes subscrevem requerem à vossa excelência, nos termos regimentais, a formação de bloco parlamentar, com denominação e liderança a serem definidos oportunamente, compostos pelas seguintes agremiações partidárias. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Partido Social Democrático, PSD, Partido Verde, PV, Partido Social Liberal, PSL, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Republicanos, Cidadania, Patriota, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Democratas, DEM, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, Ciente Publicse. Outra comunicação. As deputadas e os deputados que estes subscrevem requerem à vossa excelência, nos termos regimentais, seja comunicada ao plenário a formação do bloco Democracia e Luta, composto pelos seguintes partidos, Partido dos Trabalhadores, PT, Partido Liberal, PL, Partido Socialista Brasileiro, PSB, Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Partido Republicano da Ordem Social, PROS, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e Rede Sustentabilidade, Rede, Ciente Publicse. A presidência gostaria de esclarecer e agradecer a participação fundamental do secretário de governo, Igor Eto, para que esses entendimentos chegassem a cabo no dia de hoje. Esclarece que a composição da casa permanece com o bloco independente, aguardamos agora a comunicação também do bloco governista, já foi comunicado o bloco de oposição, mas dizer que os entendimentos travados e tratados com o secretário de governo demonstram não só a altivez do secretário, mas a sua compreensão, o seu trabalho e a sua dedicação para que a democracia, o parlamento mineiro e o interesse maior que nos move, que são as mineiras e os mineiros, estejam sempre acima de todos os outros e demais interesses ou colorações partidárias neste parlamento. Portanto, a presidência fez questão, após ler esses comunicados, agradecer ao secretário e dizer que a sua participação, como já disse aqui, reafirmar foi fundamental para o bom entendimento nesta casa e para a continuidade dos trabalhos, para que, com a maior brevidade, possamos fazer a distribuição das comissões, os presidentes de cada uma delas e, mais rapidamente possível, a Assembleia possa reiniciar o seu trabalho. Afinal de contas, temos não só os desafios diários da nossa função, mas temos também a nos desafiar, a nos enfrentar, a nos combater o coronavírus. E esse, sem dúvida, é também um motivo de união nesta casa. Todos trabalham, se dedicam e têm procurado trazer soluções, ajudar nas questões de saúde, com a esperança sempre de que a vacina possa fazer com que a retomada econômica de Minas Gerais aconteça o mais breve possível e aquelas trabalhadoras e trabalhadores que perderam os seus empregos possam retomar as suas atividades e dar continuidade ao sustento das suas famílias. Esgotada a matéria destinada à segunda parte, a presidência passa a terceira parte da reunião com o pronunciamento dos oradores escritos, uma vez que não há outras comunicações a serem feitas. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues para o seu pronunciamento. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Parece que temos um problema com o deputado Sargento Rodrigues. Passamos agora a palavra ao deputado Gil Pereira. Caro presidente Augustinho Patrus, senhoras deputadas, senhores deputados. Suba essa tribuna, primeiramente, para fazer um registro importante das comissões que o presidente acaba de anunciar. Eu acho que é muito importante para o parlamento. Quero parabenizar o nosso presidente Augustinho Patrus por esse entendimento e a casa, como ele bem falou, pode reiniciar os seus trabalhos, dando celeridade às preocupações que todos nós mineiros temos, principalmente com a saúde. Uma outra coisa importante que aconteceu na segunda-feira próxima passada foi a eleição do mineiro senador Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Um dia importante para Minas Gerais. Depois de 44 anos sem termos um presidente da Casa Alta do Senado Federal, nós estamos tendo essa oportunidade de um mineiro assumir aquela presidência. Nós temos também a alegria de dizer que houve um entendimento da bancada mineira, senador Anastasia, ex-governador do nosso Estado, do nosso partido, PSD. Da mesma forma, o senador Carlos Viana, também presidente do nosso partido, do PSD. Essa união dos mineiros foram muito importantes para que nós tivéssemos essa vitória. Uma vitória maiúscula, 57 votos que o nosso senador Rodrigo Pacheco teve. Eu acho que a voz de Mina, com essa união que teve dos mineiros, dos senadores mineiros, vai trazer muitos benefícios para o nosso Estado. Estive lá presente, tive a oportunidade de estar lá presente e, logo após a fala dele, que foi aplaudida por todos os senadores, por essa união que vai gerar no nosso país. Esperamos, a partir desse trabalho seu, sabemos da sua competência, do seu equilíbrio, do seu dinamismo e do seu amor ao Brasil, e especialmente ao nosso Estado de Minas Gerais. pedi a ele reivindicações para o nosso Estado, em especial para o Norte de Minas. Ele já sabe das demandas que a região tem, a primeira delas é a conclusão da barragem que está aí. Já tinha estado com ele no Ministério da Integração Nacional, quando o ministro foi o Canuto, e lá ele viabilizou recursos na ordem de 50 milhões de reais, já está esses recursos nos cofres da Codevasf, e agora está faltando mais 210 milhões para a conclusão dessa importante obra, não só para o Norte de Minas, mas para Minas Gerais e até para o Nordeste do Brasil. Essa obra vai fazer com que jogue 34 metros cúbicos de água no Rio São Francisco, a transposição toda do Nordeste é 26 metros cúbicos, então, realmente, é uma obra muito importante. Além do perímetro de irrigação, que são 35 mil hectares, cada hectare irrigado gera um emprego direto e dois empregos indiretos. Então, nós estamos falando aí da ordem de 100 mil empregos aqui a 400 quilômetros de Belo Horizonte, a 90 quilômetros da nossa Montes Claros, a 600 quilômetros de Brasília. Então, está no coração do Brasil esse projeto, o jeito que está aí, que, como falei, vai gerar 100 mil empregos diretos e indiretos. Outra demanda é a barragem de Congonhas, que fica no município de Itacambira, e, realmente, também importante para o Rio Verde Grande, para dar continuidade aos trabalhos de irrigação que tem na cidade de Montes Claros, Capitão Enés, Janaúba, Verdelândia, Jaíba. Então, realmente, é a revitalização da bacia do São Francisco. Então, é um projeto importantíssimo e também, embora o prefeito Humberto Souto já concluiu um importante trabalho esse ano, foi a conexão da Copasa de Ibiaí para trazer água até Montes Claros, investimento de 257 milhões de reais, foi viabilizado um convênio que o prefeito Humberto Souto liderou juntamente com a Copasa. E, nos próximos 30 anos, Montes Claros não vai precisar de ter rodízio de água, as indústrias que irão para Montes Claros não precisarão ficar preocupadas com a falta de água. Então, realmente, foi um avanço muito grande que nós temos que agradecer ao prefeito Humberto Souto e também ao presidente da Copasa, Carlos Eduardo. E uma outra importante barragem, que é a de Belizal, na cidade de Itaiobeiras, uma obra que já tem quase 30 anos parada. O atual prefeito de Enerval já nos procurou pedindo a intercessão junto ao nosso presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco e, logicamente, os senadores Anastasia e Carlos Viana, para que pudesse o Ministério da Integração Nacional recomeçar, relicitar essa importante obra para o Vale do Rio Pardo. Então, é uma obra muito importante que o governo federal já investiu muitos recursos e são obras estruturantes para aquela região. Se a gente tem água, nós vamos ter desenvolvimento, vamos ter empregos e, logicamente, o IDH de cada cidade vai aumentar. Então, esses três pedidos já fizemos ao senador, presidente, agora, Rodrigo Pacheco, para que ele possa, junto ao Ministério da Integração Nacional, à Codevasse, ao Denox, viabilizar mais rapidamente esses recursos para a nossa região. E um último pedido que eu falei, que também é um projeto muito estruturante, é a criação das linhas de transmissões. Todos sabem que essa casa avançou muito com o projeto de lei da nossa autoria, que fala da isenção do ICMS das energias renováveis. Primeiro foi a solar, até 5 mega, hoje nós já temos 21%, 21% de todas as energias solares produzidas no Brasil, é em Minas Gerais, em especial no Norte de Minas, e agora nós vamos ter, já temos essas licitações dos Leões, que vai viabilizar mais de 6 gigas de energia solar no Norte de Minas, na cidade de Pirapora, já tem a maior planta solar da América Latina, na cidade de Pirapora, desde 2017, temos a cidade de Jaíba, a cidade de Janaúba, temos também Buritizeiro, Vase da Palma, então são projetos de mais de 30 bilhões de reais nos próximos três anos. Então nós vamos precisar mais de linhas de transmissões, mais leões para o Norte de Minas. E, logicamente, todos sabem que a EPE, a empresa de pesquisa energética do Brasil, que faz esse trabalho de pesquisa, depois manda para a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que ela possa licitar esses leões, e, logicamente, as empresas investidoras ganham e fazem esses projetos. Então nós precisamos da celeridade, porque Minas Gerais vai ter as maiores plantas de energia solar da América Latina e do mundo. E, logicamente, energias renováveis, energias mais baratas, melhor para o clima, enfim, e geração de emprego e renda também para a população de Minas Gerais, especialmente do Norte de Minas. Então, seu presidente, eu quero dizer que é uma nova vida para Minas Gerais, essa articulação com o Senado Federal, com a bancada federal também, todos os deputados federais. Estou vendo a união para que a gente possa desenvolver o nosso Estado, principalmente a questão das dívidas do Estado, para que possa realmente o governador Zema trabalhar e gerar empregos também para o nosso Estado. Eu quero dizer da nossa alegria com essa presidência do nosso presidente Rodrigo Pacheco, e eu tenho dúvida que Minas Gerais vai ganhar. E, para finalizar, quero também, mais uma vez, parabenizar o nosso presidente Augustinho Patrus, com os dois blocos já aqui anunciados, da oposição e o bloco independente. Eu tenho certeza que, já nessa semana, nós podemos reiniciar os trabalhos nas comissões e dar a resposta ao povo mineiro. Parabéns, presidente Augustinho Patrus, parabéns a todos os senhores e senhoras deputados. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Passamos agora a palavra ao próximo orador escrito, deputado André Quintão. Com a palavra para seu pronunciamento, deputado André Quintão. Presidente, deputado Augustinho Patrus, deputadas, deputados, servidores, servidoras, funcionários aqui da Assembleia, com um senso muito grande de responsabilidade, iniciamos essa sessão legislativa. Queria cumprimentar todos os deputados e deputadas na pessoa do deputado Bernardo Mucida, recém-impossado, inclusive com um belo discurso, defendendo o desenvolvimento sustentável, defendendo as causas sociais. E é com muita alegria também que nós registramos que nesta reunião de hoje já foram anunciados os blocos independente, o nosso bloco de oposição, é muito importante para agilizarmos os trabalhos da Assembleia Legislativa. Queria aqui cumprimentar o nosso companheiro Ulisses, aqui presente, nosso companheiro Jean, que está participando e foi empossado também como vice-presidente da Assembleia Legislativa. Agradecer às companheiras e aos companheiros do PT, do PCdoB, do PROS, do PSOL, do PL, da Rede Sustentabilidade e do Partido Socialista Brasileiro, na pessoa do deputado professor Cleito e do Bernardo, que agora, juntos, já estávamos na nossa ação legislativa, mas agora, formalmente, incorporados ao bloco Democracia e Luta. Na perspectiva que o presidente Agostinho Patrus mencionou, no sentido de contribuir nesse grave momento que o Brasil, o mundo e Minas Gerais passam. Nós temos uma agenda legislativa das mais importantes nesse ano. Nós precisamos, e o nosso presidente do PT, deputado Cristiano, já teve a oportunidade nessa tribuna de mencionar o desafio agora, no meio desta pandemia, de agilizarmos a vacinação em Minas Gerais e no Brasil. A Assembleia fez a sua parte, aprovou uma legislação, que apresentei, inclusive, em nome do nosso bloco, tornando a obrigação do Estado vacinar cidadãos e cidadãs que assim desejarem, de maneira gratuita. Obviamente, começando pelos grupos prioritários, mas com o objetivo de, num mais curto espaço de tempo, universalizar essa vacinação. Isso é muito importante. E isso passa por uma atitude mais ativa do governo de Minas Gerais, que tem na FUNED, e pode ter na FUNED, um importante braço para atingir esse objetivo. Além da vacina, temos também que continuarmos vigilantes e com precaução para diminuir e evitar o contágio. É importante. A pandemia não é gripezinha, matou milhares de pessoas em Minas e no Brasil, e não podemos relaxar. É importante também, nesse momento, discutirmos, paralelamente, a universalização do acesso à vacina, medidas de recuperação econômica para Minas Gerais. O presidente e o deputado Agostinho Patrus lançou, inclusive com assinatura, de quase totalidade de deputados e deputadas, um importante programa, recupera Minas, para que a Assembleia protagonize esse debate. Porque é importante, ao mesmo tempo que tenhamos o cuidado com a saúde, tenhamos também o cuidado com a recuperação econômica, principalmente, daqueles setores mais afetados e daqueles setores que empregam, que têm pessoas que precisam da sua renda mensal, contínua, permanente. E levanto aqui também a nossa preocupação com a questão social. O auxílio emergencial do governo federal foi extinto. Milhões de pessoas já estão retornando para a situação de pobreza. É fundamental que, tanto o governo federal, quanto os governos estaduais, e, na medida do possível, os governos locais, coloquem no centro da sua prioridade a questão social. são pessoas que não têm, hoje, nenhuma renda. Pessoas, muitas delas, perderam o emprego. Muitas delas que utilizavam o auxílio emergencial para a própria sobrevivência, para a alimentação, para a segurança alimentar. E, infelizmente, o governo federal não tem priorizado esse debate. Acredito que nós tenhamos que fazer um movimento global, cobrar do governo federal, cobrar do Congresso Nacional, mas também buscarmos formas e alternativas naqueles estados que tenham alguma capacidade de prover a renda destas famílias. Temos acompanhado, infelizmente, só pela imprensa, esse debate sobre o acordo com a Vale. Faço aqui até uma ressalva. É fundamental que os atingidos, que aquelas pessoas que sofrem e sofreram com o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, de Brumadinho, sejam ouvidas, sejam priorizadas em qualquer tipo de acordo realizado. Dentro desse montante que está sendo discutido por um acordo judicial e que, obviamente, através da emenda constitucional que aprovamos ano passado, vai chegar nesta Casa para aprovação das prioridades na aplicação do investimento. que possamos também cuidar não só das obras físicas, materiais, das obras de construção, das obras de infraestrutura, mas que possamos também pensar numa forma de atenuar do ponto de vista social os efeitos do rompimento e das suas consequências no vale do Paraupeba, na bacia do Paraupeba e também naquilo que tange ao conjunto do Estado garantir que parte destes recursos possam ser utilizados para amparar aquelas famílias mais desprotegidas. Minas Gerais pode e deve ousar num programa de transferência de renda complementar ao programa Bolsa Família. Esse é um debate que nós precisamos enfrentar. Alguns municípios têm programas de transferência de renda, alguns estados, inclusive Minas Gerais, já teve, na época, o governador Itamar Franco, era o Bolsa Escola Familiar. Então, é importante que a gente faça também esse debate aqui em Minas Gerais. Os desafios são muitos e é muito importante, a partir da leitura e formação dos blocos agora constituídos, que possamos já montar, formar as comissões, agilizar todas as demandas, projetos em tramitação. Queria aqui pedir atenção toda especial dos deputados e deputadas para o projeto que nós aprovamos por unanimidade, praticamente aqui, da política estadual voltada para os atingidos por barragem. foi um projeto demandado pela CPI de Brumadinho, que tive a honra de relatar. Esse projeto foi fruto de um amplo debate, durante cinco anos, praticamente, esse debate ocorreu aqui, desde Mariana, conseguimos, num amplo acordo no final do ano, que contou com a participação ativa do líder de governo, Raul Belém, do líder do bloco da maioria, deputado Gustavo Valadares, fizemos um acordo, apresentamos um substitutivo assinado por todos os líderes, mas, infelizmente, a sanção do governador foi parcial, alguns pontos foram vetados. Então, a partir da Constituição, também, dos blocos, os blocos indicarão os membros para essa comissão especial, para que a gente possa analisar esses vetos e garantir a matéria originalmente votada. Então, já faço aqui esse pedido para que todos os deputados e deputadas se debrucem, como sempre fazem, com muita dedicação, atenção, nesses vetos, votos, porque esse projeto foi resultado de muito debate e com a inestimável contribuição técnica da assessoria e da consultoria dessa Assembleia Legislativa. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos muitos desafios nesse ano, desafios de natureza política, infelizmente, o Brasil, nessa quadra tão difícil, é governado por um presidente negacionista, por um presidente que não respeita a ciência, que não coordenou o esforço nacional de enfrentamento da pandemia. Então, queria dizer que nós temos que, nos estados, nos desdobrarmos, nos superarmos, defendendo, como disse, nesse momento, a urgência da vacinação em massa, inclusive esclarecendo à população que o único caminho é a vacina. e dizendo que, paralelamente, enfrentar esse desafio da recuperação econômica, enfrentar a questão social, garantir uma rede de proteção social robusta, vigorosa, que tire as pessoas da pobreza extrema, da insegurança alimentar, do desalento, essa tem que ser uma prioridade. E nós, falo aqui, como um deputado do Partido dos Trabalhadores, e que hoje, reitero aqui, a alegria de participar novamente do Bloco Democracia e Luta, nós buscaremos, sempre, como fizemos, com diálogo, com seriedade, respeitando as opiniões divergentes, mas também afirmando as nossas posições e convicções de que o caminho para Minas e o caminho para o Brasil não podem seguir esse modelo federal, um modelo ultraliberal, um modelo privatista, um modelo que não coloca o ser humano em primeiro lugar. Então, Presidente, Deputado Agostinho Patrus, nós do Partido dos Trabalhadores, e tenho certeza, também do Bloco Democracia e Luta, estamos a postos para, rapidamente, desenvolvermos todas essas responsabilidades e atribuições legislativas nesse momento, nas comissões, no plenário, no trabalho remoto, principalmente para aqueles que são um grupo de risco, defendendo sempre o interesse do povo de Minas Gerais. E, mais uma vez, obrigado aos deputados e deputadas do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil, do PROS, do PSOL, do PL, da Rede e do PSB. É fundamental no Parlamento a existência de um bloco de oposição. e é com alegria que hoje nós registramos esse bloco, Bloco Democracia e Luta, para continuarmos firmes em defesa do povo de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Passaremos agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire para o seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, boa tarde a todos e todas, aos servidores dessa casa, aos telespectadores da TV Assembleia. Primeiro, dar boas-vindas a cada um, a cada uma no retorno dos nossos trabalhos aqui nessa casa do povo mineiro, na Assembleia Legislativa. Depois, parabenizar ao presidente Agostinho Patroso por mais uma vez ser reconduzido à presidência dessa casa e dizer que é uma felicidade para mim, senhor presidente, estar ao lado de vossa excelência e me esforçarei ao máximo para contribuir com os trabalhos nessa casa, ocupando o cargo de segundo vice-presidente. É uma honra estar nesse trabalho, representando aqui a nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores, o nosso bloco, todos os deputados e deputadas. Dar boas-vindas ao companheiro que assumiu essa semana, Bernardo Mucida. Seja bem-vindo a essa casa. No seu pronunciamento, dia que tomou posse, deu para notar como vossa excelência enfrenta a política, o seu conceito de política. Ao usar palavras de Francisco, o que é ser político, que também é uma maneira de cuidar das pessoas, dá para notar que o companheiro Bernardo será um grande companheiro aqui nessa casa. dizer a alegria da composição mais uma vez do nosso bloco, como disse aqui o companheiro nosso líder, André Quintão. E deixo aqui o meu abraço a cada deputado, a cada deputada do bloco e de uma maneira especial ao companheiro professor Cleito e Bernardo que soma aqui conosco. Como o deputado André disse, ter um bloco de oposição é importante, se faz necessário. Ser oposição não significa em momento nenhum atrapalhar o governo. Aliás, deputado Cleitinho, em muitos países, em muitas democracias, a oposição é fundamental para discutir, para fiscalizar, para denunciar. Isso é papel de todos e todas. E a oposição, muitas vezes, colabora muito com isso. Nós não somos do grupo de quanto pior, melhor. Nós fazemos oposição para dar a nossa contribuição, para que Minas seja um Estado cada vez melhor de se viver. Senhor presidente, nesse período de recesso, eu dizia aos meus amigos e amigas, quando alguém falava que está sumido, a gente não tem falado com você, eu dizia, eu estou vivendo praticamente dentro do hospital. Cheguei a fazer 72 horas de plantão, o meu Natal, a noite de Natal, foi de plantão, em Almenara, a noite do ano novo foi de plantão, no CTI Covid em Itaubim, e foi assim o meu recesso. Reforçando o meu retorno à medicina, num momento de necessidade, para se ter uma ideia, nos últimos meses no CTI de Itaubim, tem ficado à disposição de plantão eu e mais dois colegas médicos. Um sai agora em março para fazer residência médica. então provavelmente eu volto esse final de semana também, fazendo esse papel lá também. Eu digo isso porque, para quem está ali nesse papel, no dia a dia, quero aqui parabenizar, inclusive, a todos os profissionais de saúde, a todos os profissionais da linha de enfrentamento da Covid-19. mas, de uma maneira especial, aqueles dos hospitais onde eu atuo, no hospital em Araçuaí, no hospital em Almenara e no hospital Vale de Jequitonha em Itaubim. Quero aqui deixar o meu abraço afetuoso, parabenizar cada servidor, cada servidora desses hospitais. desde a recepção, os serviços gerais, o técnico de eletricidade, o pedreiro que muitas vezes está lá fazendo obras, técnico de enfermagem, a técnica de enfermagem, os enfermeiros e enfermeiras, os colegas médicos. Não é fácil, muitas vezes a gente vê as pessoas falarem como Minas está atuando, como os números em Minas estão bem. Olha, eu não acho que nós temos o que comemorar. Eu não vejo que nós temos o que comemorar. Eu acabo de receber agora uma matéria do Estado de Minas que morre em Belo Horizonte a primeira criança de Covid-19. Não falaram a idade específica, mas é uma criança entre um a quatro anos de idade. Nós estamos vendo como a doença tem chegado mais às crianças. Em São Paulo, agora aqui em Belo Horizonte, morre a primeira criança. Para quem está lá dentro de plantão no CTI, não é fácil, não é fácil. Eu passei por várias situações nesse período de ter que entubar colega médico, de ser contaminado, esposa contaminada, agora nos últimos dias, de estar entubando um paciente, um outro lado necessitando, ir para lá, um outro do outro lado necessitando ser entubado. ou seja, não está fácil. A onda tem vindo, ao meu ver, mais cruel, mais cruel. Então, não é tempo de relaxar, não é tempo de achar que temos que comemorar números, não é tempo disso. É tempo de estarmos mais vigilantes, de cobrar. Olha, no início da pandemia, nós tivemos a Universidade Federal do Vale de Equitão em Mucuri fazendo os testes. Chegava pela manhã lá em Diamantina, os exames da nossa região, do Baixo e Médio de Equitinhonha. No final da tarde, à noite, nós tínhamos o resultado. Quero aqui parabenizar a Universidade, na pessoa do professor Danilo, do virologista Danilo, que fez esse belo trabalho. Nesse período, a Universidade, agora, nos últimos meses, não pode mais estar efetuando, por falta de insumo, não pode mais estar efetuando os exames da nossa região. Os exames agora demoram, chegam a demorar 15 dias. vem para a Funed, chega a demorar 15 dias para chegar ao resultado. O que que significa isso? Significa, companheiros e companheiras, que ao adentrar com o paciente para a linha TTI-Covid, da enfermaria Covid, muitas vezes não sabendo, a maioria das vezes não tendo certeza certeza, se é, não tem um exame, não tendo certeza, mas o exame vai demorar 15 dias, até 15 dias para sair o resultado. Isso significa que aquele paciente fica ali dentro, que muitas vezes, se a patologia for outra e não Covid, nós não conseguimos vaga em outro CTI, porque eles não vão dar vaga no CTI geral para um paciente com suspeita de Covid, ou seja, está nos custando muito, está custando muito aos pacientes, aos familiares, essa demora no exame. Quero deixar aqui um pedido ao governo do Estado, à Secretaria de Saúde, para que agilize ou para que cheguem os insumos. Nesse período, nós, através de emenda parlamentar de minha autoria e com a ajuda de outros parlamentares, nós inauguramos fantástico laboratório para fazer os exames, também na Universidade Federal, lá em Telflotone, só que ainda está em fase de testes. Quero aqui também parabenizar na pessoa do professor Leonel, todos os servidores, todas as pessoas envolvidas nessa vitória, a Prefeitura Municipal, a Defensoria Pública envolvida nessa vitória. É sem sombra de dúvida, o laboratório mais bem equipado, mais bem preparado, de segurança nível 3, de toda região, não tem um laboratório com aquela capacidade, com aquela nível de segurança, num raio de 500 quilômetros de Telflotone. Mas, nós precisamos de ajuda, nós tivemos uma reunião com a Funed de início para credenciamento e precisamos de ajuda, de insumos para que se inicie os exames lá. Então, é tanta, para quem está na linha de frente trabalhando e se envolve com toda essa questão, a gente começa a enxergar a pandemia em alguns âmbitos que outras pessoas não conseguem ver, não dá para ver, porque não estão ali no dia a dia. Não sabem, professor, deputado Cleitinho, não sabem o que é estar ali na linha de frente. valorizar a vacina é a principal arma, não é a ignorância, não é a truculência, não é o negacionismo, não é nada disso, não é o ódio, não é a disputa ideológica de medicamentos, não é isso. Eu vi nessa pandemia um medicamento tão importante como a cloroquina, tão fundamental, às vezes sendo tratado de maneira banalizada. Então não é nada disso que vai ajudar a conduzir a luta para vencermos o coronavírus, não é nada disso, é a união, é o amor, é a ciência, sobretudo a ciência, a educação, fortalecer os institutos, as universidades, lutar pela vacina. Eu acho que a primeira pessoa que deveria ser vacinada, e não por privilégio, não por privilégio, deveria ser o presidente, não por privilégio, mas para incentivar, não por privilégio. eu me vacinei, vacinei há mais de uma semana, a princípio, deprado Leitinho, tive resistência, não por negacionismo, não por isso, não por não acreditar, tive resistência por ser político, por achar que nós deveríamos estar mais num grupo adiante de vacinação. Mas aí eu tinha opção, ou eu vacinava, ou eu tinha que sair da linha de frente. Porque se engana quem pensa que quem já teve Covid não pode pegar de novo, se engana. Os maiores índices de reinfecção estão na classe de saúde. As pessoas que estão na frente. Então eu tive, não tive outra opção. Eu e minha esposa somos médicos, ela se contaminou, eu também, e nós estamos lá atuando no hospital, no mesmo hospital, eu me vacinei. Acredito, acredito na vacina. e é triste e dói e não venho aqui fazer acusações por fazer acusações, levantar questões por levantar, mas é triste saber que nós temos em Minas Gerais uma instituição que é a Funed, uma instituição que faz um papel fundamental nesse Estado na fabricação de soros antiofíticos, na vacina da meningite, a única, pioneira. Nós temos em Minas Gerais, senhor presidente, a Fiocruz, sim, nós temos a Fiocruz em Minas Gerais. A Fiocruz, ela tem também aqui uma parte que faz estudos na área de leishmaniose, na área de doenças de chagas, extossomose. Nós temos aqui, se eu não me engano, fica aqui na Rua Augusto de Lima, se foi um erro e se errou e se não dá tempo de consertar o erro em relação à China nessa parceria para desenvolver a vacina, por que não pensarmos em cooperação com o Instituto Butantan? Por que não pensarmos provocar, se é possível, cooperação com a Fiocruz? mas eu acho que essa casa e se eu não me engano, Vossa Excelência ontem tratou desse assunto, outros deputados estão preocupados com esse assunto, o Cleitinho estava agora pouco conversando comigo, eu acho que nós temos que provocar isso. Só para terminar, seu presidente, vai fazer um ano que esse deputado, e foi a primeira casa que fez audiência pública, através de um requerimento nosso na Comissão de Saúde para debater a Covid-19, um enfrentamento que Minas estava tendo, se estava ou não preparado. Nós estamos, já apresentamos requerimentos para discutir a questão da FUNED, somos coautor num projeto com a deputada Beatriz, a questão da vacinação, estamos, já apresentamos um projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a campanha estadual de vacinação, que, dentre algumas diretrizes, coloca que o Estado é obrigado a prestar conta num portal de transparência, mostrando as doses que chegam, para onde foi e quem está sendo vacinado. Muito obrigado, senhor presidente, eu espero que nós possamos somar força para somente juntos, nós somos mais fortes para combater essa pandemia. Muito obrigado, agradeço a participação do deputado doutor Jean Freire e passo agora a palavra para o seu pronunciamento, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, presidente, deputado repórter Rafael, um abraço aí para todos nessa retomada e de uma maneira muito especial meu abraço aos novos participantes do nosso bloco, dos deputados do PSB, o professor Cleiton e o meu amigo de longa data, o Bernardo Mucida, a quem eu tive oportunidade de apoiar em outras campanhas passadas, de receber o seu apoio e agora recebo aqui com muita alegria a formação dessas comissões e que surgirão na sequência da formação desses blocos. Já antevejo que teremos sucesso para o reinício dos nossos trabalhos porque vem com muita satisfação a formação dos blocos e do nosso bloco do Democracia e Luta. Não poderia deixar de fazer esse registro aqui, cumprimentar a todos, falar com os novos participantes que o nosso bloco, o bloco da oposição, ele é o bloco que se opõe ao bloco que se diz do governo. Não quer dizer que todos os seus participantes têm que necessariamente fazer oposição a todo momento e a tudo que vem do governo. É bom ter em mente que o nosso regimento da Assembleia se refere ao bloco como aquele que se opõe na sua definição de posição política na relação com o governo ao outro bloco. Não quer dizer que, portanto, que seja um bloco de pessoas oposicionistas ou seja um bloco que, ao contrário do que o nome pode parecer, que vai, de alguma maneira, blocar a posição das pessoas. Não. É um bloco para favorecer a ação política dos partidos e, dentro deles, de cada um dos seus membros. É esse o sentido de bloco. Portanto, democracia e luta é um nome perfeito, sugestando o nobre deputado Léo Portela e eu, punido por todos, e que expressa de uma maneira muito completa o sentido do nosso bloco. Portanto, deixo aqui um abraço muito especial aos dois novos integrantes e, de uma maneira mais especial ainda, ao Bernardo Mucida que se integra a essa Assembleia Legislativa. Eu posso deixar de fazer referência também nesse meu primeiro pronunciamento na retomada dos nossos trabalhos, manifestando a minha satisfação de ter sido a proposta da presidência do novo deputado Augustinho Patrus e também com outros signatários e, de uma maneira aberta a todos, que também me integrei, de começarmos o ano com a discussão da retomada da economia face à crise provocada pelo coronavírus. Passei praticamente o ano todo clamando por isso, fazendo proposições e, evidentemente, acho que esse é um excelente início. Tal como foi na início da pandemia os nossos projetos, os diversos projetos que se somaram a um grande projeto de autoria coletiva para alcançar todos os aspectos do combate à pandemia, do combate aos efeitos sanitários da pandemia, de buscar soluções emergenciais para todos esses aspectos, nós também, nesse caso, agora, temos que abrir nesse momento de uma maneira bastante ampla todo o nosso espectro de visão para ver todos os aspectos que podem e devem ser emergencialmente, rapidamente, acionados nos instrumentos econômicos para a retomada do nosso crescimento, para diminuir os impactos negativos da crise causada pela pandemia no mundo inteiro, que se reflete de uma maneira muito grave no Brasil e até na China. Foi um, talvez, dos poucos países do mundo que tiveram crescimento muito abaixo daquilo que era normal, mas o mundo inteiro vive a crise e o Brasil já estava mergulhado na crise e Minas Gerais já viveu uma crise fiscal. Por isso, o cuidado que temos que ter em Minas Gerais com esse aspecto é um especialismo, um cuidado especialismo. E é esse o sentido que me coloco de uma maneira vigorosa na retomada desses nossos trabalhos, para buscar em todos os sentidos. Aquilo já posto hoje pelo projeto inicial, que é ele que cuida de aspectos fiscais e tributários, mas evidentemente que a retomada sustentável do crescimento passa, sobretudo, pela retomada do investimento, de todos os aspectos do crescimento econômico, da sustentabilidade das finanças públicas, das finanças do Estado de Minas Gerais. Portanto, no que se refere aos aspectos tributários e fiscais já contemplados, que serão analisados, ampliados, aperfeiçoados, sem dúvida, com participação da sociedade, com participação do conjunto dos parlamentares, mas também, volto a repetir, em outros aspectos ainda não contemplados no projeto que é natural, tal como foi no projeto especificamente sanitário, voltado para a pandemia do coronavírus do ano passado, que se ampliou e que alcançou os seus objetivos, desta vez também isso, sem dúvida nenhuma, estará posto. Nós temos que fazer de Minas também um exemplo disso. Inclusive, ele recebendo uma compensação financeira que foi anunciada pela companhia Vale SA no acordo feito com Minas Gerais, espero que também isso é uma compensação pequena diante da crise que foi provocada não apenas pelo impacto humano das perdas que tivemos, do trauma até psicológico que tomou conta de Minas Gerais. Isso afeta a disposição das pessoas por novas iniciativas, tudo isso foi afetado, mas a compensação que foi oferecida e que foi aceita não quero discutir aqui. Além disso, eu próprio cheguei a propor diversas vezes aqui que houvesse a cassação dos direitos minerais da Vale SA, pelo menos no quadrilato ferrífero de Minas Gerais e que deveríamos formar uma estatal para explorar essas reservas de Minas Gerais sobretudo, as reservas minerais da Vale que teria um retorno bastante expressivo, bem superior a esse anunciado. Mas vamos continuar nessa luta ainda de restabelecer a primazia do critério público, do social, na exploração mineral, sobretudo, nessa região tão complexa e em todos. A exploração mineral é importante, ela deve ser feita. Mais uma vez, me refiro aqui ao deputado Bernardo Lucida que em seu discurso de posse teve uma abordagem brilhante, adequada a esse assunto. É importante mineração, mas é importante ter mineração de uma maneira sustentável, adequada, produtiva e, portanto, nós teremos um reforço, inclusive, no estabelecimento de planos de desenvolvimento que, naturalmente, deverão envolver a questão da mineração em Minas Gerais e da substituição da mineração onde for possível, o crescimento de economias alternativas à mineração. Por tudo isso, eu vejo a situação mineira e brasileira com aspectos traumatizantes, mas, ao mesmo tempo, vejo com otimismo e, sobretudo, como um desafio, um desafio coletivo para nós da Assembleia, para mim, de uma maneira muito pessoal e a minha dedicação foi isso, falei o ano passado inteiro sobre a necessidade de chegar nesse momento da Assembleia assumir as suas responsabilidades que assumem agora o seu papel como um todo da retomada econômica de Minas Gerais, porque essa pandemia vai demorar. Acho, inclusive, que o projeto que o governo mandou prorrogando o prazo até metade do ano, até o final de junho da emergência, eu acho, da situação de calamidade, eu creio que isso deve ser colocado até o final do ano. Até o final do ano, muito próximo disso, porque quando foi enviado esse decreto por parte do Executivo, foi antes de vir o impacto da segunda onda, o impacto da segunda onda. E como a situação de emergência, é bom repetir aqui, porque também tem os telespectadores que estão nos assistindo, nem todos sabem disso, a situação de emergência se refere a questões econômicas, não são questões sanitárias, não são questões médicas, a resultante da decretação do Estado de calamidade é resultante do ponto de vista econômico, portanto, eu vejo que uma emenda nós deveríamos fazer ampliando esse prazo, julgando, em vez do prazo até julho, para ver depois o que acontece, mas no mínimo até outubro esse prazo deve ser prorrogado pela aplicação pura e simples dos critérios de aferição do período da vacinação, do impacto disso ainda nos aspectos internacionais, do comércio internacional, dos aspectos econômicos, em todos eles, que a, volto a dizer, a situação de emergência é para medidas de alcance econômico, de alcance de medidas fiscais, isso que significa a declaração do Estado de calamidade, portanto, vejo que deve ser prorrogado e ao mesmo tempo que nós vamos ampliar o escopo do nosso grande projeto de lei de iniciativa do nosso presidente, nós também deveremos ter para nós mesmos estabelecido prazos tal como foi no chamado Projetal da Pandemia, que ele depois de sancionado recebeu vários aportes adicionalmente para vir aperfeiçoando e incorporando as questões novas que foram surgindo, o mesmo devemos praticar agora com esse novo projeto, portanto, meu abraço colegas, é com alegria que vejo, eu continuo aqui nessa reclusão, mas também, doutor Jean, entrando na fila aqui, conversei com o prefeito Calil anteontem e disse, ele falou, não, fica tranquilo, você vai entrar na fila no seu bairro, na hora que foi chamado, e esse mês, todos, em fevereiro ainda, se não faltar a vacina, todos os maiores 70 anos de Belo Horizonte estarão vacinados, então, esse mês ainda, estarei aí presencialmente, junto aos queridos colegas, tenho certeza que muitos de nós vão ser mais produtivos ainda, depois desse período aí, que nós dedicamos também a retomada de projetos, de estudos, de novos convívios, e nós chegaremos de uma maneira renovada, reciclada, para abraçar 2021, com um grande desafio a ser vencido coletivamente pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Entendido. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, parabéns pela sua fala. Passo agora a fala ao deputado repórter Rafael Martins. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentar todos que nos acompanham também pela TV Assembleia, cumprimentar em nome de todos os deputados, nosso presidente que está conduzindo esta sessão, deputado doutor Jean Freire, agradecer mais uma vez este espaço, e eu ocupo a tribuna mais uma vez para poder falar sobre as vacinas em Minas Gerais. E eu gosto muito de abordar aqui com números, com dados técnicos, com pesquisas para realçar, deputado Cleitinho, a importância de nós batermos na tecla da produção dessas vacinas em Minas Gerais. Uma reportagem que saiu hoje no Jornal Estado de Minas, mostra uma pesquisa realizada pela UFMG e que diz que quase 48% dos internados em UTIs no Brasil morrem. Quase a metade dos pacientes que dão entrada nas UTIs do nosso país morrem. Nós não podemos deixar esse assunto para ser um assunto secundário, precisa ser o assunto prioritário aqui nesta Casa. Esse assunto precisa ser tratado com a máxima urgência por nós, deputados e deputadas, porque nós estamos dizendo de proteção de vidas. Nós estamos eleitos, deputados, para poder proteger as vidas dos milhões de mineiros. Para isso, nós fomos eleitos. E nós, hoje, com esse dado estatístico de quase a metade desses pacientes morrendo nas UTIs, isso tem que nos causar preocupação, isso tem que nos tirar o sono, isso tem que nos trazer a esta casa para poder produzir esse debate. Como disse muito bem o deputado doutor Jean Freire, nós não podemos relegar isso para um segundo plano, nós temos que assumir de fato essa responsabilidade e esse protagonismo. e eu quero dizer para os senhores, caso ainda não saibam dessas informações, Minas Gerais, presidente, está tratando esse assunto de uma forma tão fria que nós estamos perdendo a grande chance de fazermos, deputado Cleitinho, como lá em Curitiba está sendo feito, porque a Universidade Federal do Paraná, ela já está em fase pré-clínica para ser produzida totalmente no Brasil essa vacina. a Universidade Federal no Paraná está trabalhando para poder produzir essa vacina lá no Paraná para atender a sua população. Lá, vamos comparar também Minas Gerais com o Estado da Bahia. Lá na Bahia, deputado Cleitinho, saiu uma reportagem aqui dizendo que o governo entrou com uma ação no STF para fazer a compra direta da vacina Sputnik, aquela vacina russa. A ação foi ingressada na noite de sábado e o governo já havia informado que possui um contrato de prioridade para o recebimento de até 50 milhões de doses de vacina da vacina russa. O governo da Bahia está preocupado em comprar vacina para a sua população. O governo do Paraná com a sua Universidade Federal no Paraná está preocupado em produzir a vacina para a sua população. E aqui em Minas Gerais o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o que em Minas Gerais? Quais são as nossas ações? Quais são as iniciativas do governo para poder produzir essas vacinas em Minas Gerais? Nós temos um Estado, Cleitinho, que é do tamanho da França. Nós não estamos falando da imunização de um Estado qualquer. Nós estamos falando num Estado que territorialmente é do tamanho de um país. não é fácil vacinar um Estado do tamanho de Minas Gerais e nós vamos ficar como? Nós vamos ficar aguardando a produção dessa vacina no Paraná? Nós vamos ficar aguardando o Estado da Bahia comprar a vacina para nos fornecer? Nós vamos ficar aguardando São Paulo produzir a sua vacina para abastecer Minas Gerais? Do jeito que está, eu disse isso aqui ontem, nós vamos gastar cinco anos para poder vacinar toda a população em Minas Gerais, enquanto isso, 48% das internações em UTI terminam em morte, deputado doutor Jean Freire. Quase a metade das pessoas que entram em UTI não voltam para suas famílias, não voltam para casa. Recentemente nós perdemos um colega da imprensa, recentemente nós perdemos um apresentador de televisão, formador de opinião, entrou na UTI e não saiu mais. Ele está aqui dentro dessa estatística. E nós vamos ficar como? Nós vamos ficar até quando aguardando isso? Eu, gente, na segunda-feira eu estive com o virologista Flávio da Fonseca, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, e ele disse com todas as letras, deputado, o problema da não produção das vacinas em Minas Gerais é um problema político, não é falta de estrutura, não é falta de capacidade técnica, não sou eu que estou dizendo isso, é o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, ele disse que o problema nosso aqui é político, não é técnico. E eu disse, e eu perguntei ontem, eu estive ontem na Funed, porque se o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia disse que o nosso problema é político, eu estive ontem na Funed e perguntei ao seu presidente, o Dario Ramalho, presidente, eu fui informado pelo presidente da Sociedade Brasileira de Virologia que nós não estamos produzindo a vacina aqui na Funed por falta de vontade política e o que é que o senhor me disse sobre isso? Ele me disse que o problema não é falta de vontade política. Agora, afinal de contas, quem é que está falando a verdade, deputado Cleitinho? Se um cientista de um lado diz que o problema em Minas Gerais não é técnico e é político, do outro lado, o presidente da Funed diz o contrário, em quem nós vamos acreditar, Cleitinho? a sociedade mineira, os milhões de mineiros e mineiras, eles não podem ficar no meio de nenhum cabo de guerra, eles querem a solução, eles não querem saber quem está com razão, aquela senhora no Vale do Jequitinhon, ela quer saber quando ela vai ser vacinada, aquele senhor que está lá no Triângulo Mineiro quer saber quando a vacina vai chegar lá naquela comunidade rural onde ele mora, ele não quer saber quem está com a razão, quem deixou de ter a razão, quanto que o Estado vai gastar, qual é a estrutura técnica, qual é o corpo clínico, ele quer saber quando é que a vacina vai chegar na casa dele e é essa pergunta que nós temos que levar ao governo de Minas, essa pergunta que nós temos que fazer todos os dias até que a nossa população seja vacinada, nós não podemos mais sair de casa sem trazer esse questionamento para a Assembleia, esse questionamento tem que passar a ser regra todos os dias nessa casa e se eu tiver a oportunidade todos os dias eu vou lembrar desse assunto aqui porque eu tenho pai está num grupo de risco eu tenho uma criança pequena em casa eu tenho tios tias já em grupos de risco e nós temos tantos milhões de mineiros e mineiras que precisam ser defendidos eu estou aqui para isso e é para isso que nós vamos levantar as nossas vozes aqui todos os dias nós temos que ser protagonistas desse momento é nesse momento que nós vamos provar quem são os grandes líderes quem são aqueles que estão de fato representando as pessoas é no momento da dificuldade que surgem os grandes líderes é no momento em que nós não encontramos aparentemente as soluções que nós precisamos nos reinventar nós precisamos de demonstrar com atitudes com exemplos que nós queremos a transformação e é isso que nós vamos fazer aqui então mais uma vez eu quero falar do nosso projeto de lei o nosso projeto de lei que já foi inclusive protocolado está tramitando em caráter de urgência eu quero agradecer ao presidente da Assembleia Agostinho Patrus que está contribuindo para que esse tema possa avançar nas comissões porque é muito importante nós aprovarmos isso para que o governo não diga que o problema é jurídico ou que o problema é financeiro ou que o problema é administrativo para isso nós temos que aprovar esse projeto de lei o 2428 e proponho aqui deputado doutor Jean Freire proponho ao senhor deputado Cleitinho que também acompanha conosco aqui e os demais deputados que estão acompanhando de forma remota eu estou aqui com requerimento quem quiser assinar é um requerimento para a criação de uma comissão extraordinária especial para acompanhamento desses estudos das vacinas em Minas Gerais nós precisamos criar uma comissão que seja destacada só para poder pensar nessas vacinas no Estado nós não podemos mais deixar que esse assunto esfrie ou que esse assunto não seja tratado com a máxima importância que ele merece então depois eu gostaria de ter aqui a participação dos senhores assinando conosco esse requerimento para a criação dessa comissão especial das vacinas porque a nossa saída desta pandemia é só com vacina flexibilização ajuda o isolamento ajuda tudo ajuda mas só vamos voltar definitivamente a ter uma vida normal com a vacinação então vacina já e o nosso PL 2428 precisa ser votado e aprovado nesta casa muito obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe na condução desse momento muito obrigado deputado Rafael parabéns por trazer mais uma vez esse tema e essa casa passo a fala agora por 15 minutos para o seu pronunciamento deputado selinho citracel deputado selinho abra o microfone por gentileza presidente me escuta sim 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 quero me dirigir ao presidente da nossa casa da nossa Assembleia Legislativa neste momento deputado Jean Freire aos colegas deputados deputadas venho aqui no nosso plenário nessa 11ª sessão legislativa que participo como parlamentar saudar a todos os colegas espero que todos e todas se encontrem com saúde e paz assim como todo o povo mineiro que nos assiste pela TV Assembleia e pelos demais canais de comunicação desta casa neste momento presidente de pandemia temos nos mantido distantes fisicamente mas trabalhando muito diuturnamente o nosso estado e pelo nosso povo quero aqui em primeiro lugar neste momento de usar a fala da tribuna parabenizar o senador Rodrigo Pacheco rondoniense de nascimento mas mineiro de coração e de vida pela eleição à presidência do Senado Federal e por consequente do Congresso Nacional da República Federativa do Brasil Minas Gerais deputado Jean Freire sempre teve um grande protagonismo político nacional é sabido de todos somos o estado com o maior número de presidentes do Brasil e de vice-presidentes infelizmente nos últimos anos não teve não tem tido a necessária expressão política que o Brasil precisa para que o país tenha equilíbrio tranquilidade e também paz social neste momento de grande polarização radicalismo no auge da pandemia onde precisamos de ponderação serenidade equilíbrio Minas não poderia faltar ao Brasil e certamente presidente Jean Freire Rodrigo Pacheco será o primeiro político mineiro na presidência do Senado desde a redemocratização do país desejo ao senador Rodrigo Pacheco sobre sorte equilíbrio na condução do Senado desejo também que os projetos estratégicos de Minas Gerais tenham muito mais atenção no Planalto Central que a nossa BR-381 por exemplo que acaba de bater mais uma vez um récord de acidentes e de mortes em Minas Gerais e no Brasil tenha atenção devida nas suas obras de retomadas e até dentro do processo de concessão com toda a celeridade que necessitam quero dizer ao senador Rodrigo Pacheco conte com meu mandato com certeza tenho com essa casa para todos os importantes projetos e programas para Minas Gerais se desenvolver com justiça social e democracia quero também saudar o nosso colega o jovem professor universitário Bernardo Mucida que ocupará a cadeira da amiga Marília Campos qual desejo a Marília toda sorte e que conte comigo na condução da Prefeitura de Contagem caro deputado Bernardo Mucida seja bem-vindo a casa e estarei a sua disposição para todas as pautas na defesa dos trabalhadores do estado de Minas Gerais e de nossa querida Itabira onde meu pai nasceu Santa Bárbara Montlevade e região quero também tratar com o povo mineiro e aos colegas da casa a minha grande apreensão deputado Jean Freire que você tem muita preocupação com isso com relação a saúde do povo mineiro com a pandemia do covid-19 e em especial com a vacinação e seu lento ritmo nestas mais de duas primeiras semanas desde a aprovação das vacinas pela Anvisa esta casa Jean Freire fez tudo que foi possível para dar todas as condições todas as condições econômicas sanitárias fiscais para que o governo de Minas fizesse o enfrentamento ao covid-19 no nosso território eu fui autor de diversos projetos fui coautor de tantos outros e votei a favor como toda essa casa do que era necessário para o enfrentamento a covid-19 sabemos e lamentamos revoltados com a não condução do governo federal no enfrentamento do covid-19 com toda a politização da pandemia do covid-19 do negacionismo a insensibilidade a falta de investimentos de planejamento as piadas as faltas de empatia com os mais de 226 mil famílias que perderam seus entes queridos e nem velá-los puderam já é conhecido repudiado por todo mundo que o presidente Jair Bolsonaro infelizmente não liderou o enfrentamento à pandemia no Brasil e todos nós sabemos muito bem disso mas que preocupa muito a nossa Minas Gerais o estado com o terceiro PIB e a segunda população do país não pode ficar deputado Elita Arquini refém da União e de outros estados da federação na questão da vacinação do seu povo Minas Gerais teria e tem que participar como protagonista no processo da produção da distribuição das vacinas nas campanhas de convencimento a toda a nossa população Minas Gerais perdeu a oportunidade de ser a vanguarda no país em conjunto com as empresas farmacêuticas chinesas Sinopan na produção das vacinas no Brasil por erro de atraso e gafo diplomática do governo como divulgou amplamente toda a imprensa com provas documentais isso tudo foi mostrado Minas perdeu a chance de estar fabricando vacina assim como a gente vê a Fiocruz do Rio de Janeiro e o Instituto Butantan em São Paulo temos em Minas Gerais uma das mais respeitadas doutor as vacinas em nosso solo mineiro onde ganharíamos autonomia de produção tempo com a logística e salvando muito mas muito mais vida a Funed meus caros amigos deputados amigas deputados teve 1 bilhão e 500 milhões de reais de receita em 2020 porque produz em suas fábricas em parceria com a farmacêutica suíça o envase das vacinas contra a meningite C resultado principalmente da venda da vacina do meningocicótica C e outros medicamentos para o Ministério da Saúde a Funed é o único laboratório público a fornecer essa vacina ao Ministério pois ela tem um acordo de transferência e tecnologia para a fabricação desta vacina com a GSK Novartis Suíça acordo vigente desde 2014 mas aqui deputado Jean Freire e caros amigos e deputadas realiza-se a pena a rotulagem e a embalagem desses produtos da área da saúde para produzir a vacina contra a meningite C na Funed o Tesouro Nacional precisa interromper precisa interromper o sequestro que vem fazendo há quase duas décadas dos recursos financeiros resultantes das vendas e repasses ao Ministério da Saúde da vacina e dos medicamentos especiais como a talidomida o antiviral soros para picada de cobra escorpião aranha e assim por diante mas ainda há tempo meus amigos Minas Gerais ainda pode recuperar o tempo perdido investindo na Funed dando toda a condição dela produzir a vacina contra a coronavírus infelizmente parece que vamos ter que conviver mais tempo com esta pandemia e precisamos para fazer jus ao tamanho e importância de Minas no cenário nacional recolocar Funed e os cientistas mineiros no patamar de vanguarda da ciência nacional conclamo a todo todos do estado o legislativo mineiro o executivo o judiciário a buscarmos alternativa para garantir a vacina para todos os mineiros já o boletim epidemiológico da secretaria de estado da saúde de ontem dia 2 de fevereiro aponta mais de 700 e 40 mil mineiros contaminados mais de 15 mil mineiros foram a óbito quando no dia 17 de janeiro há 18 dias atrás a Anvisa aprovou a vacina coronavac e o governo de São Paulo através do Instituto Butantan vacinou a senhora Mônica Calazans o país e toda a nossa Minas Gerais deputada Elita Arquino se cobriram de esperança e alegria entretanto passado esses dias me parece que o ritmo da vacinação é muito mas muito lento o boletim de ontem de 2 de fevereiro da secretaria de saúde apresentava apenas 177 mil mineiros vacinados pouco mais de 0,8% de nossa população em 17 dias deputado Jean que preside essa casa nesse momento neste ritmo demoraríamos 2.138 dias para vacinar toda a nossa população minera sim eu sei que é uma conta rasa que menores de 18 anos ainda não estão previstas de serem vacinados mas vejam meus amigos meus colegas deputados 305 semanas 70 meses mais de 5 anos está claro que esse ritmo está muito mas muito lindo não quero politizar a vacina não quero fazer o mesmo negacionismo que o governo federal faz ou com alguns fazem mas o Brasil é reconhecidamente como um dos maiores se não o país com a melhor capacidade e a melhor rede de vacinação do mundo somos referência mundial e só para comparativo Jean em 2010 o Brasil vacinou em 90 dias 80 milhões de brasileiros contra o H1N1 em Minas Gerais quase 8 milhões de mineiros foram vacinados vacinados contra o H1N1 o ritmo foi de 88 mil pessoas por dia é tudo que nós esperamos para o coronavírus agora nosso ritmo nesses primeiros dias vacinamos 10 mil mineiros em 10 dias quase 9 vezes mais lento isso para nós nos traz muita preocupação quase terminando deputado Jean precisamos saber do governo de Minas e das prefeituras a real expectativa do tempo da vacinação precisamos garantir a Funed o direito de produzir precisamos garantir as vacinas bem como a logística de ponta a ponta até o braço dos mineiros por parte de cada ente da federação e é preciso já que não houve uma coordenação nacional do combate a covid-19 que em Minas Gerais o governo assuma a responsabilidade a responsabilidade que for necessário da vacina e de sua distribuição e do controle da aplicação do nosso povo vamos vacinar todos os mineiros de acordo com as prioridades das autoridades sanitárias e com a necessidade daqueles que estão em comorbidade aconselhamento da ciência e assim evitar centenas de mortes diárias que temos presenciado em nosso estado por fim presidente eu gostaria de falar hoje aqui também sobre uma proposta que se comenta do governo do estado mandar para nossa casa um projeto que querem fundir é mater e é panique e isso traz para a gente muita preocupação com essa fusão mas não vou fazer comentário sobre porque minha hora já venceu mas no meu próximo pronunciamento gostaria de tratar e fazer um apelo governador não mande esse projeto para casa porque nós trabalharemos contra ele porque não faz sentido fazer a fusão da EMATER e da EPAMI meu muito obrigado a todos e desejo a todos também uma boa semana muito obrigado deputado Celinho deputado sempre atuante muito obrigado aí por sua fala passo a fala agora para o seu pronunciamento por 15 minutos deputado Cleitinho Azevedo boa tarde senhor presidente boa tarde todos mineiros boa tarde deputados deputados servidores dessa casa especial aqui quero mandar um abraço para o nobre vereador Gustavo Protasso da cidade Campo Belo vereador mais novo a ser eleito dentro da cidade Campo Belo um grande amigo um grande parceiro que Deus te abençoe que você possa fazer o melhor para a cidade Campo Belo conte com o meu mandato conte com a minha representatividade com a minha parceria para a gente trabalhar em conjunto para fazer o melhor para a cidade tá bom quero mandar um abraço aqui também para os vereadores vocês devem estar me assistindo aqui também não tá aqui presente mas devem estar no meu gabinete vereadores da minha querida cidade de Vinópolis Ney Burger que foi eleito pela primeira vez também Zé Bras que olha com tanto carinho para a saúde pela primeira vez também e o Wesley Jarbas também que é o vereador da nossa cidade que tá aqui hoje aqui na assembleia conhecendo os trabalhos parlamentares conhecendo os vereadores também em busca de recursos para a nossa querida Divinópolis vou entrar nesse assunto também da importância que tem a vacina deixando bem claro gente que a vacina ela não é gasto a vacina hoje é investimento a gente precisa urgentemente única coisa que salva da gente desse mundo que é Deus depois de Deus aqui na terra é a vacina então é urgente o governo estadual começar a olhar com carinho essa questão de produzir vacina tem a Funete para poder fazer isso a gente precisa focar nesse momento nessa situação que é mais urgente possível porque a vacina ela vai fazer o que? ela vai trazer economia novamente para o estado para os municípios hoje a gente sabe que tem muito município fechado com os comércios fechados e a única maneira da gente normalizar essa economia do nosso estado aqui dos municípios essa vacina ser o povo mineiro o povo brasileiro a gente fala aqui em Minas Gerais que a gente tá aqui mas a gente quer que todo brasileiro seja imunizado o mais rápido possível e que a vida do povo brasileiro de todo mundo possa voltar ao normal então a gente pede aqui a gente sabe que tem não é questão de dinheiro tem até um orçamento aqui do governo que tem porcentagem que vai para pesquisa vai para ciência então é de suma importância a gente focar nisso agora acho que o mundo tá vendo agora a importância que tem educação que tem a ciência que tem a tecnologia então vamos valorizar isso é só isso que vai fazer a gente sair dessa situação então tem a questão também da Vale que eu até citei aqui dessa novela que espero que termine com um final feliz que o estado possa ser indenizado deixando bem claro que a Vale não tá fazendo mais que a obrigação dela não tá fazendo caridade ela explorou esse estado aqui o tempo inteiro destruiu algumas cidades então o que ela vai fazer aqui é indenizar porque a gente espera aqui que possa ser investido também na saúde porque a gente viu hospitais campanhas aí pra todo o estado até no Brasil e quando teve uma fala do Ronaldo na época daquela Copa do Mundo que falou que não constrói copa não faz copa com hospitais faz copa com estádio hoje tá vendo a falta que faz hospitais dentro do nosso Brasil e dentro do estado de Minas Gerais importante dizer que aqui em Minas Gerais se eu não me engano tem 11 hospitais regionais aqui cada um no seu setor tem um no centro-oeste tem um no norte tem um no leste então é de suma importância que esses hospitais possam ser determinados na própria cidade de Vinópolis tem um e é isso que a gente preocupa porque quando você abre o comércio e o comércio fica aberto a preocupação é que possa ter aglomeração que possa ter mais pessoas infectadas e possa lotar os hospitais mas se tivesse hospital como tem esses 11 hospitais pronto não ia faltar leito que é isso que é a importância porque ninguém independente do Covid ninguém pode morrer esperando uma vaga no hospital não então vamos investir colocar na cabeça agora que tem dois pilares nesse país aqui no mundo é a educação e a saúde valorizar tanta educação e tanta saúde se tivesse valorizado a educação e a saúde nesse país não tinha gente morrendo por falta de vaga não eu tenho certeza que o comércio poderia estar funcionando normalmente e quem precisasse de vaga teria vaga aqui no Brasil então espero que o governo olhe urgentemente esse acordo com a Vale seja indenizado e possa investir na saúde possa investir na vacina e que a gente possa voltar à vida normal e falando aqui gente eu queria falar isso para o Brasil inteiro que a gente viu agora a votação foi eleito o Lira no Congresso Nacional e foi eleito aqui de Minas Gerais Rodrigo Pacheco senador que é o presidente agora eu queria chamar a atenção agora o seguinte porque até então os que estavam lá que é o Rodrigo Mala e o Davi não faziam o país andar o país não estava andando com o Rodrigo Maia e com o Davi mas agora aparece então com o Lira e com o nosso senador Rodrigo Pacheco o país vai andar o país vai andar então eu queria pedir para eles desengavetar o que é desengavetar tem muito projeto para poder ser votado vão tirar da gaveta vou começar a mostrar para vocês aqui sabe que vocês marquem marquem tanto Rodrigo Pacheco virou presidente do Senado agora e marca também o Lira vou fazer você delirar agora viu Lira porque eu acho que é sua obrigação já que você vai salvar o país você vai fazer esse país andar vou tirar da gaveta aqui vou começar a tirar da gaveta gente queria dar um zoom aqui dar um zoom para vocês aqui reforma administrativa isso vale para todos os setores vale para a Assembleia vale para a Prefeitura vale para a Câmara vale para o Congresso vale para o Senado vale para a Presidência vale para tudo reforma administrativa é para cortar a teta que tem muito nesse país aqui às vezes o dinheiro que precisa ser investido para o povo acaba ficando na teta então vamos desengavetar tá bom Lira vamos marcar aí gente vamos marcar os deputados vamos marcar já que o país precisa andar eu vou mostrar como é que esse país vai andar né outra aqui também reforma tributária porque eu fico vendo no Congresso no Senado em câmaras em assembleias que nunca vota projeto para o povo gente para beneficiar o povo a maioria às vezes é projeto para poder beneficiar só a classe política então na hora de beneficiar o povo os trabalhadores os empresários então aqui ó que tal a reforma tributária né outra aqui que é importante gente ó que está engavetada vamos desengavetar não tem que ter medo de nada não gente prisão segunda instância vamos colocar para votar vamos fazer esse país andar vamos moralizar esse país então está na hora compartilha esse vídeo gente para o Brasil inteiro marque os deputados marque agora esse presidente do Congresso Lira marque o nosso senador Rodrigo Pacheta que tem que desengavetar gente o país tem que andar vou mais um pouquinho agora gente olha esse aqui que beleza ó já viu aquela palavra quem não deve não teme forro privilegiado vamos acabar com essa patifaria está na hora de acabar com ele tem alguns deputados aí que precisa sabe sair do Congresso tem muitos deputados que estão usando forro privilegiado tem um tal de Aézinho que está usando forro privilegiado e está na hora desse pessoal cair fora sabe por que aqui ó sabe quem está se beneficiando do forro privilegiado olha aqui que gracinha é uma atriz da Globo gente né está ali uma assassina que está ali olha como é que esse país aqui é um país que nada é levado a sério sabe foi um país de primeiro mundo de um país se era essa pessoa que já estava presa e ela estava lá ainda aí parece que saiu um fake news e o povo está assim não ela não vai ser secretária não é fake news ela não devia ser nem deputada gente ela devia estar na cadeia e o forro privilegiado está segurando então aqui ó e ela votou no Lira né ela deu apoio para o Lira então Lira está na hora aqui ó sabe de colocar ela onde atrás das grades tá porque até porque quem não deve não teme então vamos colocar o forro privilegiado e para terminar já dizia o nosso professor Renéas né para a gente sair da crise a gente tem que mexer na estrutura do poder está na hora de mexer no poder como é que não vai mexer como eu disse para vocês né coloca sempre projeto para ferrar com o povo está na hora de fazer projeto igual para ferrar com o político e eu quero fazer parte eu quero fazer parte disso eu quero fazer história né como um deputado e ter feito parte da reforma política é a reforma mais importante que tem que passar nesse país aqui para moralizar tudo então espero que esse vídeo seja compartilhado no Brasil inteiro e já que o Brasil precisa andar gente vamos fazer esse Brasil andar senhor presidente do congresso Lira né vamos delirar agora com você e também com o nosso senador aqui de Minas Gerais com muito orgulho senador Rodrigo Pacheco presidente do senado então desengaveta e coloca esse país para andar você não concorda que eu acho que tanto a direita e a esquerda agora vai concordar com tudo que eu falei isso aqui para o país andar precisa disso aqui viu gente tudo que eu falei mais reforma política eu queria falar sobre isso né gente nesse assunto agora tocar nesse assunto novamente porque algumas pessoas me questionam Cleitinho que lado você está você está da esquerda você está da direita gente eu não nasci dentro de um partido eu não tenho ideologia vou sempre para trás do bom senso né de ser justo e eu queria falar aqui porque que eu não acredito tanto nessa questão de esquerda e de direita eu queria mostrar para vocês assiste aí vocês viram esse vídeo como é que dá para acreditar na esquerda e direita eles brigam e depois vão fazer o que vão se reunir vão se abraçar vão se aglomerar vão beijar vão fazer de tudo é isso que eu estou mostrando para vocês fica nessa briga que é esquerda e direita esquerda e direita e chega na hora depois vocês viram que vocês acabaram de assistir aí né e eu queria que chamar atenção agora de todos os empresários dos autônomos né que estão sem trabalhar né que precisam de trabalhar e não trabalham os promotores de eventos aqui é pessoal que tem boate vocês não podem fazer festa não mas a turma do paletó pode fazer festa pode fazer festa e pode fazer festa ainda a hipocrisia esses fariseus esses hipócritas fazer festa ainda com o seu dinheiro pior de tudo ainda está fazendo isso tudo ainda com o seu dinheiro eles brigam né com a televisão com a câmera na frente deles mas na hora que desliga a televisão gente na hora que desliga a câmera vocês estão vendo o que eles estão fazendo aí teve até uma deputada que quase deu um muro na câmera para não ser filmada né então ele mostra a hipocrisia enquanto pessoas precisam trabalhar esses deputados esses hipócritas ficam falando aí ó fica em casa não vamos aglomerar mas aí esses mesmos que brigaram na votação não vota nisso não vota naquele não vota nisso não vota naquele o que que acabou depois da votação da votação foi encontrar para fazer festa fazer festa com o que tomar uísque né tomar cerveja com o seu dinheiro você que está desempregado olha como é que esse país é injusto você que está desempregado você que está com o seu comércio fechado você que é um promotor de evento você que faz cerimonial você que faz festa de casamento faz festa de 15 anos não está fazendo nada e ainda paga imposto porque ainda você parada você está pagando imposto e pagando imposto para quê? para o seu dinheiro ser devolvido para fazer festa para comemorar presidente do congresso numa crise que esse país está vai comemorar o que no momento desse então vamos ser mais certo nesse país política é empregada do povo política é para servir o povo eu acho que tanto a esquerda e a direita agora vai concordar comigo então eu estou aqui para defender você sabe eu vou defender sempre as pautas que for justas se tiver pauta da esquerda que é justa se tiver pauta da direita que é justa desde que seja justa e é de bom senso estarei aqui representando sabe por quê? porque todo mundo paga meu salário tanto a esquerda tanto a direita então eu estou aqui é para olhar para frente não vou olhar nem para o lado direito nem para o lado esquerdo vou olhar para frente para esse país andar para frente tá bom? então reflita sobre isso aí viu políticos seus hipócritas seus fariseus vocês ficam aí brigando brigando um com o outro para votação eu vou votar nesse eu vou votar naquele e o que que acontece depois da votação o que que acontece festa e tudo que termina em quê? em pizza terminou mais uma vez em pizza então compartilha esse vídeo um grande abraço que Deus abençoe todos vocês aí muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Pleitinho a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 4 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião foi encerrada neste momento pelo deputado doutor Jean Freire segundo vice-presidente aqui no plenário da assembleia reunião ordinária da tarde desta quarta-feira o presidente do legislativo deputado Agostinho Patrus anunciou durante esta reunião uma formação de dois atrever no dia atrever no dia e ele é um 2 cedo